E COMEÇAMOS! Peraí que ta muito alto, nossa deu até lag Eae? Bem-vindo mais um vídeo do canal Odisseu, meu nome é Luz E eu resolvi gravar Minecraft Porque como todo mundo sabe, eu gravo de tudo nesse canal O canal começou com vídeos de Slender e COD O canal tava quase 20 mil inscritos E eu resolvi começar a gravar Minecraft Meio de série talvez E bom, antes que alguém me pergunte o que eu to fazendo aqui no meio da terra É que eu to jogando um dos meus mapas mais favoritos Se não, o mapa mais favorito do mundo Que eu mais amo Que é o CAVE IN O CAVE IN, pra quem não lembra É um... acho que difícil... ah vai, não sei Tem mais ideias da minha ideia aí O CAVE IN É um mapa já muito antigo do Minecraft Que... um dos brasileiros que protagonizou Do início ao fim O Venom Extreme E bom, eu lembro de acompanhar a série do início ao fim na época e... Cada episódio que era lançado, eu ficava ansioso pra fazer esse tipo Porque era muito da hora, cara Eita, chega... uma tocha de redstone aqui E assim, eu sempre fui muito fã Do Venom e tal Tive um canal de Minecraft na época, mas não deu muito certo Porque eu não sabia gravar direito, na real Eu nem sabia capturar a tela Eu nem consegui usar câmera Tipo, eu não sabia... Já programa e grava a tela Mas... criança, meu irmão Gente, eu tenho 20 anos, né? Na época que o Venom gravou esse aí, ele tava quase nos 30 E hoje em dia eu tenho 20 Então... acho que não sou jovem Eu vou jogar Minecraft Eu ando a metade dos 20 anos dele Cheguei no 20 anos agora Bom, aí eu vou começar a gravar Como todo mundo... acho que pouca gente sabe, mas quem vai ficar mais perto Eu nunca gravo vídeo pro YouTube Que é a questão de... meu Deus, hein Que molhado... negando dinheiro Que isso aqui, meu Deus, fica enorme Maravilha, mas... Eu gravo que eu gosto pra caramba Vamos gravar e pô... eita Qualquer jogo, maniqueta, o que for que eu gosto pra caramba Caraca, a minha esquina existe A minha esquina tá aqui Acabei de baixar o Minecraft de volta Depois de muito tempo na minha conta E ainda tem a minha esquina Que foda Tá... Como é que eu... Eu faço com a picareta Nossa, como é que eu faço com a picareta Que eu não lembro Tá, peraí de fazer uma... Picareta de madeira aqui Vou ter que pegar um pouquinho de pedra Ai, 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 ai Calma aí que eu não quero ativar isso aqui Caraca, como é que eu jogo Minecraft Faz muito tempo que eu não jogo essa pack Garta de jogo Cara, eu tô... Eu vou fazer uma série de início ao fim no Cave-in Bom, tentar né Porque eu, na real Eu acho que eu nunca zerei o Cave-in Eu joguei Caramba Depois que o Venom zerou isso aí Comecei a... eu mesmo... Ai! Tá Comecei a jogar o Cave-in Mas acho que eu nunca cheguei a zerar Até onde eu lembre Tá, 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 tá Morre, morre Nossa Tô na versão 1.8.8 do... Minecraft Que é a versão que lançou o mapa, né Porque eu vou jogar a versão Mas a versão que vai bugar, provavelmente E... vamos assim mesmo, né Normalzão Tô socando tudo aqui Ai, meu Deus do céu E... E eu tô com o gama alto, né Tô com o gama alto do Minecraft Porque... É... Eu não vou ficar usando tocha aqui Porque eu... Vou jogar esses negócios com tocha É uma desgraça Então vai com... Vai com o... Vai com o GAMPA E aí, beleza? Tá, achei já uma... Uma dungeon Mano, como é que eu não vi essas coisas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus E é legal que vocês podem ver melhor Porque o YouTube escurece os vídeos Então, dá pra ver melhor assim Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, praga Sai, porra Caralho Tá, põe isso aqui Tá, vou tentar comprar esse baú, mano Pra nem saber E o foda é que a gente tá... Embaixo da caverna A gente não tem nem comida Tem nada Não sei o que eu vou fazer aqui Eu vou conseguir Aqui, beleza Tochas Nasceu Meu... Meu Deus Meu Deus Morre, praga Não sei se eu gosto de redstone funciona Não sei se eu gosto de redstone funciona Flair Olha o barulho de... Desculpação Não começou Não vou destruir essa dungeon Porque a gente pode usar no futuro Vai conseguir flechas E assim, só que você não conhece Mata Como é que eu vou fazer É... Você não consegue zerar ele De maneira... Por exemplo, eu não... Acho que a ideia é falar O cave você tá preso a cagar Então, vamos cavar pra cima e sair Não, no cave isso não funciona Existe um mod aqui no jogo Não sei lá Não sei lá Tem mais outra dungeon aqui Conseguiu fazer assim? Tá beleza Depois eu venho aqui Existe um game mode aqui no cave in Que impede o jogador começar a cavar pra cima Na hora que ele chegar lá em cima Não vai ter nada Assim, vai aparecer um teto de pedra Porque ele não vai conseguir fugir E ele trava aqui Pra você poder fugir do cave in Eu tenho que... Usar uma das poucas coisas que... Era novidade na época Mas é que hoje não serve pra nada A menos no Minecraft story mode Que surgiu Que é o... Oh... Que é o beacon Um beacon Pra poder rachar o teto Ai... Não tô bezinho não Deixa eu sair Ah... De onde é bem ali? Fudeu, eu vou embora Acho que o caminho é pra cá Meu Deus 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 Tá legal Tô morrendo de fome Acho que é pra cá É, é pra cá Então meio que a gente tem que... Fazer esse... Construir um beacon Pra poder sair daqui Como construir um beacon? Cara, não faço ideia Não faço ideia Essa é a verdade Nem sei se eu vou conseguir terminar essa merda Pronto Tá, pra onde eu tô cavando exatamente Eu sei que tem uma... Eu lembro que tem uma caverna Ou seja, melhor Uma base Que você pode se proteger Que é onde não vai ficar... A série inteira Aonde fica essa base? Eu não... Não faço ideia Não sei nem se é aqui É aqui É aqui não Escove aí, vai Isso, isso Acabou já com essa merda Aí se tinha coisa ali eu perdi Ai, satanais Tá bom Vou pôr uma capacete Foda-se Ah, é bem aqui Meu Deus do céu Pera aí A espada consegue desfinhar A deda-areia Tá bom, tá bom Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Deu muito certo Ah, é o zombie villager É o Charon Charon Sei lá Que a gente pode salvar ele Uma das missões que nós temos aqui É... Salvar ele Embora não seja necessário Vou levar pra vocês Mais um bagulho aqui E a gente tem o Bob Que está... Sem cueca Acho que ele estava querendo limpar a bunda Com... Não sei lá o que é O que era isso Diário do Bob Ele está aqui Após o que acaba do problema E sente que vai Passar o resto da vida Nessa mina E... Está profundo agora Eu estou com preguiça de ler Então, na verdade Meu inglês é muito bom E vai ficar assim mesmo Bob, você não teve muita sorte Eita Você pegou minha espada Infeliz Me dá isso aqui Me dá uma espada Isso Obrigado Bob, eu vou te deixar pelado Não no sentido ruim É... Você entendeu Eu vou roubar a sua armadura Eu quero as suas botas Nossa Eu fiz o... Eu... Eu... Bob, eu não queria ter feito isso Eu juro que eu não queria ter feito isso entendeu Tá, eu acho que Acho que eu fiz uma merda Alí Dar as grande Ah, meu Deus do céu Tá, eu vou... Calma que eu Cadê o corpo do Bob? Aqui, pronto Nem sei como deixar ele de lado Bob, você está aqui Só sobrou o seu corpo Sua cabeça É a vida, Bog. Tá, e é isso. Tá, e é isso basicamente. Agora a gente tem que... Tentar sair do que é evitim, né? Com vida. E de umas maneiras. Deixa eu botar tudo isso aqui. E detalhe, eu não tenho comida. Eu não tenho comida, então... O que eu vou fazer... Eu sei que eu vou começar a comer carne de zumbi, porque senão eu vou morrer. Mas pra eu não salve nada, eu cheio por enquanto. Mas na real eu sei que a gente consegue... É... Se... Se virar, porque não vai encontrar muitas sementes, então é que planta tudo aqui. Isso é um lugar que tem terra boa, então não é pra plantar. Tá, deixa eu fazer um... Umas ferramentas aqui, porque eu tô precisando de ferramenta. Parece mesmo. Tô ganhando. Tô ganhando. Uma picareta de pedra, porque... Tá difícil aqui, meu filho. Tá difícil. Pou, 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 pou. Aí. Beleza. Tá, deixa eu colocar a tocha aqui. Porque por mais que seja claro pra vocês... Aqui pode nascer zumbi. Ah, qualquer bicho pode nascer creeper. Nascer bichos aqui. Nascer as bichas aqui. Porque... Do escuro nascem os mobs no Minecraft, né? Lembra que eu comento uma vez... Acho que é uma gameplay de Black Ops online. Ah, tem que matar os mobs ao local. O cara comentou... Ixi, o cara é viciado no Minecraft. Eu nem tinha gravado Minecraft no canal. Eu já gravei umas vezes na vida. Bom, tá aqui. Eu peguei pra gravar. Agora é pra valer. Fica um pouco mais claro. Embora... Essa não seja nula. Porque... Eu já estou com gama muito jogo alto. Porque eu não vou ficar me matando aqui com... Gama baixo. Ok. Tá, eu devo destruir isso aqui. Fazer uma... Aqui. Fazer uma porta. Fazer uma puerte. A puerte. Agora eu estou sem madeira. Será que eu não vou fazer nada. Tem essa aqui, na verdade. Que eu posso usar aqui. Tá. E o Charon? Charon? Charly? Não sei quem é esse cara. É o seguinte. Ele... Deixa eu se consigo pegar... O papel dele. Não consigo. Ele vai matar. Tem que matar ele. Olha ele. Ele é um Zombie Village. Que nós podemos salvar. Como que salvar o Zombie Village? Eu não lembro. Não faço ideia. Essa é a verdade pra vocês. Mas... Tá aí. Eu devia ter instalado... Na real... Tá passada. Eu vou botar... Eu vou botar... Eu vou fazer uma marcação. Um ponto tolimado nesse lugar. Porque eu vou esquecer. Vamos perder. É bem provável. É bem provável. Tá. E por momento. O que que eu não vou fazer? Eu acho que vou começar a explorar e deixar esse local seguro. Pra não morrer. Porque tem muita coisa que eu vou fazer, cara. Com jogos inclusivos. Eu posso achar. É... Pera aí. Vou tirar a música. Não vai ficar mais sacada. Ah! Vou tirar a música assim. Vai. É... Tem que achar as Dungeon. Dungeon. Pode pegar os hits que vem nela. O que mais vai ajudar aqui nesse jogo? Aí dá pra gente fazer uns... Cortar pro Nether. Basicamente. O que nós temos que fazer aqui nesse jogo na real? No game. É poder sair do buraco. Sair dessa... Pô cara dessa caverna. E a melhor maneira de fazer isso aí... É sim. Tá muito alto. É... É a gente. Fazer como for zerar o jogo. No caso eu preciso do que? Eu preciso ir pro Nether. Eu preciso... Eu preciso de uma... É... Eu preciso poder... De arranjar uma maneira de chegar no... Do... Qual o nome? Na Dungeon, né? Stronghold. Que aqui é possível chegar normalmente. Porque é necessário passar caverna. E depois que eu chegar lá... É... É... Eu... 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 Eu posso tanto como matar o Ender Dragon. Não é obrigatório. Mas eu posso. Mas o principal é. Eu preciso derrotar um Wither. Um Wither Skellington, né? Um Wither Bod, na verdade. Pra poder... Fazer... A toaia do Beacon. Entendeu? É isso que eu preciso. Ixi... Amoei. Amoei. Ah... Essa dungeon aqui... Uma delas é o Wither... O... Que ele vai explodir. Eu quero deslumir mesmo. Tem problema. Tem uma outra aqui. Achando disso. Porque... Essa dungeon vai ser boa pra gente poder... Farmar XP. Farmar... Flash. Com exemplo do... 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 O Ngurikos spo jeg.. Do... Pingo dos 스트�ones. Porque esse início vai ser complicado... Mana cem... Que coisa é provida? Essa lumber en 게 hardoppa. Da hora? 空ir? De fome aí? Tá. E eu não lembro. Já onde é. Eu não lembro de onde é. Onde é que eu moro. Dá. Vim dali, lembre. Beleza. Aqui não vai ter nada, eu acho. Deixa eu vou tirar a voltaсê, cara. Beleza. 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 Ah, olha o que eu achei, tá abaixo de poder, embora eu não sei o que fazer nessa arma de flash, porque... Tá, morre praga! Ah, me envenenou! Praga! Eu já morri pra caramba nessa arma de armadilha de aranha. Ah, tá, 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 tá. Não dá a mão de veneno. Caraca, não sei o que eu não esperava não. Tá com vocês? Tá com a mão, não deu muito veneno. A outra nasceu, mas eu não sei o que foi. Tá, tem meve, tem mais um. Sai! Sua fraga! Nossa, estourou a minha... Minha espada estourou, mano. Olha lá. Tá levando. Tô, tô, tô. Tá, beleza. Tô apertando TAB na mão. Não tô jogando LOL. Tá, beleza. Acho que as pessoas só aparecem, né? Ah, isso aqui vai ser bom depois. Essas aranhas. Ou seja, a gente pode usar pra fazer as flechas, né? Porque na real, a flecha na real não vai ter muita utilidade no início aqui. Na real, esquece. Pica aí. Porque elas só vão ter necessidade se a gente for, por exemplo, visitar o Nether. O Nether. E... O The Angel, né? Um momento. Ui! Morre, morre. Tá, eu vou só esperar, gente. Depois eu vou baixar o... 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 O Fortify certinho, porque senão vai ficar o inimigo perder todo, gente. Tô jogando por enquanto. Depois eu vou ter que começar a sair a música de diamante. Tá, mano. Tem um buraco aqui. O que é isso? O que é isso? Tá, agora é de água. Eu não sei camada na... Como é que vem camada? Acho que é... É, 33. Como eu não tô na versão mais antiga, eu sei que dá pra pegar diamante. Acho que é na camada 13, né? Hoje em dia tem a camada negativa, né? Quem sabe onde eu faço série na versão atual de Minecraft com mods? Pode ser bacana. Tá, acho que vou só pegar esse carbão aqui e eu vou voltar pro meu... Pra minha base lá. Eu vou tentar não dar aquela mineradinha off, né? Pra quem conhece. Não vou fazer essa mineradinha off, não. Porque... Acho que vocês já imaginam que dá merda, né? Hahahaha Aquela mineradinha off que o cara chega com... Nossa! Uma armadura cheia de diamante. Né, Felipe Neto? Né, Felipe Neto? Mas eu... Eu não jogo ele, não. Porque eu já fiz muitas vezes. Sabe? Joga com os amigos online. Aí, de repente, o cara apareceu cheio de diamante. Não jogo Felipe, não. Eu já fiz muitas vezes. Mas... Ixi, eu não consigo, né? Tem que ser de ferro. Tá, mas agora eu não posso voltar depois. Eu tô... Um... Um print aqui. Tá, depois eu volto. Deixa eu ver se eu lembro o caminho da minha... Da minha casa. Senão eu vou ter que... Vou achar o Bushfire aqui... Eu já me perdi, gente. Espera aí. Acho que eu vim daqui, né? Nasceu de novo, sua fraga! Tá, achei a minha casa já. Beleza. Deixa eu fazer umas portas aqui. Porque eu tô precisando de porta, gente. Tô precisando de porta. Fazer duas portas aqui. Não, não, não. Fazer só... Talvez só uma mesmo. Comentado. Deixa eu fazer depois. E começar a fechar aqui. Porque eu não quero nenhum intruso me encher na... Porca era do saco. Mas a gente pode fazer cama. Pra poder salvar o... Sei, ponte. O que que eu vou fazer já? Nem sei que hora que eu acho. Dá pra ver horário aqui? Eu não lembro. Passa daí. Pode pegar a lã, ó. E fazer cama. Mecanics. Fazer lã, ó. Fazer três lã. Época que podia fazer cama com a lã de qualquer cor e tal. E eu só tinha branca. Hoje em dia tem cama tudo que é cor. Tá, beleza. Vamos botar a cama aqui pra salvar o save point. A mo... Ah, mas tem... Já é de noite. É. Consegui dormir. Essa aqui é a minha cama. Beleza. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se for inscrito. Tchau. Vamos conversar com essa nova fase no canal onde eu tive a ideia de gravar Minecraft. Até a próxima.